Nós falamos com o nosso coronel regional, que é o coronel Neto, acerca do reforço policial na nossa região para dar apoio realmente à equipe de saúde. Nós temos excelentes médicos, enfermeiros que, na verdade, uma vez já só tendo os primeiros sintomas, já sabem realmente o que fazer, entendeu? Mesmo antes mesmo de chegar a esse resultado. A polícia não é no intuito de inibir, a polícia é no intuito de melhorar esse atendimento. Os profissionais de saúde são poucos e os policiais militares do nosso município também são poucos. O coronel Neto está já providenciando mais policiais para estar auxiliando os nossos servidores da saúde, que são poucos, assim como os policiais militares também, que não visa de forma nenhuma estar ali pedindo a passagem, não, mas pelo contrário, auxiliando também. E como foi bem frisado nesta tarde, é que é importante os primeiros sintomas, porque aí começa uma corrida contra o tempo, né, prefeito? Os profissionais de saúde a gente sabe, nós não somos da área, então mesmo antes de chegar a esse diagnóstico, né, já praticamente começa, estão já, conforme os sintomas, já um tratamento. E a polícia vai estar sendo intensificada, deve chegar mais em torno de 8 a 10 homens da Polícia Militar, já oficializamos o coronel comandante regional para que dê apoio nesse sentido também. Legenda Adriana Zanotto